O que tens dentro do peito Eu sei quem é que te viu andar atrás de alguém Nunca já se descobriu que não gostas de ninguém Se é uma porta secreta, seja lá como for Hei de abrir com a chave que é feita só de amor Juro, hei de descobrir o que lá dentro tem Eu juro, hei de conseguir lugar para mim também Com importância pões à distância se alguém te quer falar O que pretendes se não atendes quem vive para te amar O que tens dentro do peito não me digas que não É uma porta secreta em vez de coração Eu sei quem é que te viu andar atrás de alguém Nunca já se descobriu que não gostas de ninguém Com importância pões à distância se alguém te quer falar O que pretendes se não atendes quem vive para te amar Se é uma porta secreta, seja lá como for Hei de abrir com a chave que é feita só de amor Juro, hei de descobrir o que lá dentro tem Eu juro, hei de conseguir lugar para mim também Lugar para mim também Lugar para mim também E aí E aí E aí